Um grupo de integristas destruiu vários mausoléus nas cidades líbias de Zlitane e Tripoli. Estes já foram considerados os piores ataques sectários desde a queda de Muammar Gaddafi. Na mira dos rebeldes, os túmulos de santos muçulmanos sofistas. As ações já foram condenadas pelo presidente do Congresso Líbio. Este tipo de ações é inaceitável, quer pela nossa religião, costumes e lei. Por esta razão, os autores devem ser responsabilizados e levados à justiça. As autoridades reforçaram a segurança para evitar novos ataques. A população mostra-se chocada pela forma como tudo aconteceu. Um bando de criminosos entrou na mesquita, destruiu túmulos e disparou contra as pessoas que tentavam impedir o pior. Alguns fundamentalistas foram mortos, outros acabaram por ser capturados. Em Zlitane, no Oeste da Líbia, os integristas incendiaram também a biblioteca. Muitos criticam o facto de os ministros do Interior e da Defesa ainda não se terem deslocado à cidade.